As periquitas, as periquitas As filhas, 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 filhas Alô Jaquinho, pipocô e não tem jeito Mas na sua do motivo, dias da água e região Aqui seu sol aparece Botaasa no banheiro, botaasa no banheiro Bota a mão, bota a mão, bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Bota, 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 bota Vai descendo até o chão Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro E vai descendo até o chão Bota a mão no banheiro, bota a mão no banheiro Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Ela tá beba, não Ela tá louca, não Ela tá bêbada não, ela tá louca não Bota a mão no banheiro Cartaruga é grife Bota a mão no banheiro e vai descendo até o chão Bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro E vai descendo até o chão 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 Aí ó! Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Felipe Atualizações Tocando forte nos paredões Chão, 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 chão O raio descendo até o chão, 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 chão Joga mais pra baixo Ela tá louca não, ela tá beba não Ela tá louca não, que porra é essa mulher? Ela tá beba, ela tá louca, ela tá beba não Bota a mão no banheiro, bota, bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro, vai descendo até o chão Bota a mão no garão Celo estourado Que é isso? O som é o motivo de ajudar a grandeza do mundo a concorrência Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Oh!